E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é os prós e os contras deste aparelho aqui, Poco F6, tá gente? Um aparelho muito bacana pelo preço que ele é oferecido, tá? Mas tem que garimpar muito que eu vou falar isso no final do vídeo, tá? Então vamos falar aqui dos pontos positivos, pontos negativos. Vocês podem achar que, ah, não tem nenhum ponto negativo. Tem sim, gente, tem sim, mas pode não ser problema para muitas pessoas. Então vamos começar. Primeiro ponto positivo é o processador que vem nesse aparelho que é o 8S Gen 3, né? Um processador de uma excelente performance e deixa o aparelho bem espertão, bem rápido e fluido, tá gente? Ponto negativo, algo que não colocaram no aparelho que deveria ter, né? Aqui no Brasil já está se tornando aí uma realidade já há um certo tempo, é o chamado cartão virtual, o eSIM, tá? Ponto positivo é para o conjunto de memória RAM e armazenamento. Esse modelo ele tem 8256, mas também tem o modelo de 12512, tá? Ponto negativo, câmera frontal do aparelho não filma em 4K, tá gente? Só a 1080. Então isso leva um ponto negativo. Ponto positivo é para a tela do aparelho, uma tela AMOLED com resolução Super HD de 68 bilhões de cores, gente. 120 Hz e outras características que eu vou colocar aqui embaixo para vocês da tela. A tela está surpreendente, tá? Outro ponto positivo, ele conta com IP64 e o Corning Gorilla Glass Victus aqui para a tela. Ele vem no Android 14 e teremos 3 atualizações de Android para esse aparelho, ou seja, ele vai até o 17 conforme o site GSM Arena, tá? Temos um ponto positivo para um conjunto de especificações de recursos que tem o aparelho, que é o Wi-Fi 6, NFC e infravermelho aqui na parte de cima. Outro ponto positivo é o carregador dele de 90 watts com a bateria de 5000 mAh e o fabricante fala que carrega em até 35 minutos. Ponto positivo também, a biometria na tela. E por final, o último ponto positivo vai para o preço. Você precisa garimpar muito se você quer ter esse valor entre R$2.400 e R$3.000 aqui no Brasil, tá? Então você tem que procurar muito aí. Em loja esse preço vai ser um pouco mais difícil, loja física. Já na internet você consegue o valor entre R$2.400 e R$3.000. Se você for importar do AliExpress, o aparelho acho que vai sair por mais de R$4.000. Aí fica meio inviável, né? Mas se você garimpar e conseguir um preço, por exemplo, de R$2.400, vale muito a pena você adquirir um aparelho desse aqui. Acaba se tornando um excelente custo-benefício. Seria um pouco abaixo do top de linha, que seria o Poco F6, mas ainda é um aparelho incrível e surpreendente. Vale a pena vocês darem uma olhada no aparelho, tá? Pessoal, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei que o Poco F6 e o F6 Pro foi lançado em 2023, mas eu estava errado. Ele foi lançado em 2024. Eu achei que era 2023, porque quando eu olhei no site de GSM Arena, estava lá maio 23, mas foi no dia 23 de maio o lançamento dele. Aí eu olhei maio 23, 2023. Maio 2023, então por isso que eu falei em 2023, mas na verdade foi lançado em 2024 o Poco F6 e o F6 Pro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou pessoal, fui! Tchau, tchau.